Pelo terceiro ano consecutivo, a Unimed Noroeste RS foi agraciada com o Top Ser Humano, concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, Seccional Rio Grande do Sul. O Top Ser Humano é uma das premiações mais importantes do país na área de gestão de pessoas. A Unimed Noroeste RS foi reconhecida na categoria Organização, através do Projeto NOS, Desenvolvendo a Cultura Organizacional. Receber o prêmio Top Ser Humano da BRH representa para a nossa Unimed o reconhecimento do comprometimento e do engajamento dos nossos funcionários com o desenvolvimento da cultura organizacional. Então nós estimulamos o nosso colaborador a ser protagonista, aquele que vai fazer parte do dia a dia da nossa Unimed. Que ele desenvolva os seus projetos também para que a cooperativa cresça. Desenvolver projetos que façam com que ele se sinta valorizado dentro da cooperativa. Muito obrigado a todos que fazem parte do grupo Unimed, a todos que colaboram e colaboraram para que este processo aqui tivesse êxito. Vocês são top! O Top Ser Humano marca mais um importante momento de destaque da cooperativa no sistema Unimed e de valorização da marca. O sistema Unimed, em nível nacional, em especial aqui em nível estadual, no Rio Grande do Sul, busca padrões de excelência cada vez maiores. Estamos dentro de um processo de acreditação, o que nos exige absoluta excelência nas nossas atividades. E dentro desse sistema de excelência, ser reconhecida como uma das três do Estado a ser agraciada pelo Top Ser Humano, nos representa muito, nos faz nos sentirmos muito orgulhosos e cada vez mais termos a certeza que estamos no caminho certo. Pelo papel que desempenhamos, sempre buscando a excelência, atendendo o que é um padrão estadual do sistema Unimed, com um destaque ainda maior pelo reconhecimento que tivemos nessa luta. O prêmio reforça a responsabilidade de manter e elevar o padrão de desenvolvimento humano, que se reflete na qualidade e excelência de nossos produtos e serviços. Reconhece pessoas e organizações que valorizam o ser humano como diferencial estratégico. Receber esse prêmio pela terceira vez consecutiva traz para nós um sentimento, uma alegria muito grande e também uma responsabilidade de que daqui para adiante nós temos que cada vez melhorar mais as nossas atividades. Nós estamos muito felizes porque se viu aqui grandes empresas hoje recebendo esse prêmio e nós fomos agraciados por mais esse troféu Top Ser Humano em organização. Muito obrigado a todos que colaboraram e meu grande abraço a todos vocês. O Top Ser Humano evidencia o trabalho e a dedicação de gestores e dos funcionários que compõem as diversas áreas da Unimed Noroeste RS. Logicamente que o motivo pelo qual estamos essa noite aqui recebendo essa premiação são os nossos colaboradores. São aquelas pessoas que no dia a dia, mais de 800 pessoas, 800 colaboradores trabalhando, se empenhando pelo bom resultado do E-Cooperativo. Então queremos deixar aqui, em nome da diretoria, da superintendência, de todos os médicos cooperados, o nosso mais profundo agradecimento a todos os nossos colaboradores que trabalham com afinco e dedicação todo dia, buscando sempre a excelência e, como percebemos hoje, alcançando esse resultado. Prova disso é a premiação que recebemos. Então o nosso mais profundo e sincero agradecimento aos nossos colaboradores da Unimed Noroeste. Este é o jeito de ser e fazer da Unimed Noroeste RS.